Seja honesto comigo, nas provas bancárias, a matéria que você mais tem dificuldade é a matemática financeira. Na hora da prova, a matéria que você mais vai gastar tempo em resolver uma questão é a matemática financeira. A matéria que mais vai derrubar candidato é qual? A matemática financeira. Principalmente sistema de amortização, porque você gasta tempo enorme, você tem que ter uma habilidade na matemática e tem que ter confiança para resolver a questão. Por que? Uma vírgula, um sinal errado ali, você perdeu o valioso tempo na hora da prova. Muita gente vai ser derrubada, perdeu a vaga nos concursos bancários com o Banco Brasil, Caixa Cronom Federal, Banco Central, Baneste, Bansem e Bacen. Perderam por causa do sistema de amortização. É ali que está a dificuldade de todo mundo. Então, você que tem dificuldade de matemática, vou ensinar agora um truque para você tentar acertar essa questão muito mais fácil do que ficar resolvendo as fórmulas. Tá legal? Não dá para resolver tudo assim, que passa de mágica, a gente não passa no concurso. Mas já vai te adiantar para você não zerar a sua prova. Tá legal? Primeira coisa, hoje eu falei do sistema Price, tá? Sistema Saque, vou deixar para um outro vídeo. Vou deixar um link aqui embaixo e tem algumas questões que eu já resolvi de saque para o último concurso do Banco do Brasil. Tá? Se você quiser saber como resolver no sistema Saque. Sistema Price é aquele sistema que você pega um empréstimo no banco, O banco vai colocar um juros nesse empréstimo e vai dividir o valor do empréstimo mais o valor dos juros em partes iguais. Deus, da primeira parcela até a última parcela, você vai pagar sempre o mesmo valor. Pegou 20 mil reais, o que quer fazer? Acrescentar os juros aos 20 mil reais, faz de conta que deu 24 mil reais. Ah, vai pagar em 10 vezes? Vai dividir 24 em 10 vezes. Isso aí é o sistema Price, tá? Isso aqui está na nossa pochilinha, quem tem o nosso curso lá. Parcelas fixas. Nossa pochilinha tem mapa mental, tem muita questão aqui comentada. Hoje eu vou resolver essa primeira aqui, da Banca Sesgran Rio, que é a banca que pega os concursos bancários. Não é verdade? Nossa primeira questão aqui caiu na Caixa Econômica Federal no último concurso dela, em 2021. Foi o último concurso. Ah, mas a Deus, você não trouxe a questão do 2023. Ó, duas questões bancárias. O último concurso foi em 2021, então vai trazer em 2021. Tá legal? Ó, um imóvel pode ser comprado pelo valor de 240 mil reais. Ou pode ser financiado em 24 prestações mensais. A serem pagas, de acordo com o sistema Price de Amortização. Um potencial comprador, ciente da taxa de juros, do financiamento, calculou quanto seria a soma das 24 prestações. Encontrando corretamente o valor de 272 mil, 331 reais e 64 centavos. A melhor aproximação para o valor da terceira parcela do financiamento, 100 reais é... E quer saber a terceira parcela do financiamento? Ora, a gente não viu que o sistema Price de Amortização e todas as parcelas são iguais? Na nossa postilinha, tá tudo explicado com fórmulas. Porque a fórmula do sistema Price, essa tá na tela. Na postilinha, eu falo o que é PV, aí já ponho 240 mil, o que é IT, taxa, QQN. Aí depois, aqui pra baixo da postilinha, tá resolvido passo a passo pela fórmula. Isso aí. Quem tem nosso curso, tem essa postilinha lá dentro do curso. Só que hoje faz a diferente. Se o valor que ele ia pegar é 240 mil, o valor final é 272 mil, ou seja, já é o valor que pegou mais os juros, eu vou dividir em 24 prestações. A aula de hoje eu não vou ensinar a fazer continha não, tá gente? Eu vou pegar uma calculadora mesmo e tô ensinando vocês a lógica do processo. 331,64 dividido em 24 prestações. 11.347. Qual que é o gabarito aqui? Letra E. Poderia ter feito pela fórmula? Poderia. Mas se eu sei a diferença do sistema Price para o sistema SAC, eu sei responder. O sistema SAC ia ter uma parcela grande, e cada parcela ia diminuindo até ter uma parcela pequenininha lá no final da prestação. O sistema Price não. Todas as parcelas são iguais. Se ele quer a terceira parcela, é igual à primeira, que é igual à segunda, que é igual à quarta, que é igual à décima, que é igual à vigésima quarta parcela. Todas serão 11.347. E a letra E é o nosso gabarito. Foi muito mais rápido. Tá vendo como que eu já adiantei, por sua vez? Ah, mas já deu. Não vou conseguir fazer isso em todas as contas. Não, não vai mesmo, não. Mas se eu pular aqui, a letra E é o nosso gabarito. Então, pegar mais uma questão aqui. Só não vou responder todas as pochilhas, porque é sacanagem, quem tem um curso lá no curso, vai ter tudo respondido, tudo bonitinho, tá? Vamos lá. Questão número 2 também caiu para técnico bancário. Nessa pochilha aqui tem do Banco Brasil também, aí eu vou pegando os bancos e vou colocando ela, tá? Essa questão 2 está falando aqui, ó. Um cliente de um banco está tentando simular o valor de financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Fazendo o seu orçamento, estabeleceu que poderia pagar uma prestação de R$ 2.669,33. Ou seja, ele consegue pagar por mês? Isso aí. Sabendo que o banco utiliza o sistema Price, ou seja, todos os parceiros são iguais, em seu financiamento, uma taxa de juros de 1% ao mês, ou A, quer dizer, ano A, fosse A ao ano, ao mês, A, D, a dia, assim por diante, tá? Um prazo de 60 meses e uma amortização de R$ 1.469,00. Qual o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber? Porque ele quer saber que o valor máximo que ele vai pegar. Só que receber não é o tanto que ele vai pagar a diferença. Eu falei, quando a gente, por exemplo, vou pegar no banco R$ 20.000,00, é o que eu vou receber no banco R$ 20.000,00, mas eu não vou pagar R$ 20.000,00, vou pagar uns R$ 25.000,00. Ou seja, eu vou pagar o tanto que eu vou receber, mais os juros. O sistema Price, ele quer saber o valor máximo que ele pode receber. Então, se ele consegue pagar por mês, quanto ele consegue pagar por mês? R$ 2.669,33. Quantas parcelas? R$ 60,00. Então, coloca aqui vezes 60. R$ 160.159,00. Ah, já deu a chori, letra C. Não. Isso aqui já está embutido. Se ele consegue pagar esse valor por mês, R$ 2.669,00 por mês, em 60 meses, ele não vai pegar R$ 160.000,00. Esse R$ 160.000,00 é o que ele pagou. Se ele pagou R$ 160.000,00, quer dizer que ele pegou um valor menor do que isso. Os juros estão embutidos aí. Veja só, que coisa mágica. Você acabou de eliminar a letra E, você eliminou a letra D, eliminou até a letra C. Por quê? Ele está pagando R$ 160.000,00. Ele está pagando já os juros, mas está pagando também o valor que pegou. Então, ele tem que ter pegado um valor menos do que isso. Deu para sacar? Só de você saber que o sistema Price e todas as parcelas são iguais, você multiplicou tanto que você pode pagar por 60 parcelas. Achei esses R$ 160.000,00. Deu letra A e letra B. Está vendo? Se eu fosse fazer pela forma, ia dar um cálculo enorme. Se eu descer aqui, tem os cálculos aqui, que eu faço bonitinho na pochila. Porém, todavia, com tudo, ah, mas eu estou sem tempo. Não vai dar tempo de resolver isso aqui. Eu não sou bom em matemática. Eu fiz uma conta mais básica, sem fórmula. Fiquei entre A e a letra B. Agora, vamos por mim. Se você está pagando R$ 160.000,00 no banco, o juros seria só R$ 14.000,00 para dar a letra B? Pequenininho assim? R$ 160.000,00? Você sabe que não é. Você sabe que o juros geralmente é grande. Então, eu marcaria aqui a letra A, que é o nosso gabarito da questão daqui, o gabarito da letra A, R$ 120.000,00. Porque se você pegou R$ 160.000,00, os juros é alto. Então, você vai pagar uns R$ 40.000,00 de juros. Então, se eu for chutar na prova, você chutaria isso entre A e a B. Ah, mas eu pegaria os juros maiores que R$ 14.000,00 e muito pouco de juros. Está vendo? Eu estou ensinando você a pensar fora da caixinha. Tem outras maneiras de resolver isso aqui. Tem outras maneiras de resolver isso? Sim. Você poderia calcular pela forma dos juros compostos normal, depois calcular pela forma da PA, PG, você acharia a resposta também. Ou você vai direto na fórmula aqui do Price, essa fórmula do Price, onde isso aqui é o valor que você está pegando, isso aqui é a taxa, a taxa aqui é de 1%, elevado a 60, que eu não vou acertar. Você vai fazer um cálculo também e acertar a questão. O que eu indico na hora da prova? Se você tem facilidade na hora de fazer matemática, estuda bastante matemática, principalmente o sistema saque e Price. Vai ter essas duas contas na hora da prova. Vai perguntar, não tem jeito de você escapar. Seja o Banco Brasil, seja o Banco Nordeste, seja a Caixa Conselho Federal, seja o banco que for, vai ter uma conta Price, vai ter uma conta SAC lá para você resolver. Então, se você tem facilidade em matemática, pega várias questões, utilize essa fórmula e vai para o Brás, porque aqui você vai ter certeza que acertou a questão bonitinha, do jeito certo. Você não vai ter problema e vai resolver, se fazer muitas questões em casa, muito mais rápido. Você já está acostumado. Ah, mas eu tenho dificuldade na matemática. aí você vai ficar aqui. Sua chance de acertar vai ser grande também. Só que você vai pela sorte, porque aqui, deu para o meu olhar, de vista aqui, os juros são muito pequenos na letra B. Então, vão aumentar. Ah, eu chutei a letra A. Mas se tivesse os dois juros grandes, aumentou sua chance de acertar. Aumentou. Ou seja, eliminou três alternativas. Beleza? Já te ajudou. Se tem facilidade, vai na de baixo. Se não tem, vai na de cima. O restante da pochila, para quem tem o curso, eu estou aumentando lá o número de pochilas e o número de videoaulas também. Vou colocar várias videoaulas lá, novas. Vamos atualizar esse curso. Só que a atualização completaça mesmo, é quando sair o edital, eu tenho que ter certeza o que a Caixa de Cronombo Federal quer realmente que caia na prova. Aí, eu colocarei tudo baseado no nosso edital. Tá legal? Belezinha? Conta sempre comigo. E aí, gostou desse tipo de aula? Inscreva-se no canal. Sim, porque tem aulas gratuitas para sempre estar te ajudando. Tá?